Olá, classe! Bom dia! Aqui está a professora Andréa. E hoje nós vamos para a nossa primeira aula de inglês do nosso segundo bimestre. E a gente vai falar sobre a unidade 3 do livro de vocês. Então, se você verificar, na unidade 3, fala sobre technology. E essa primeira atividade que eu estou passando aqui é para ser colocada no caderno de vocês. Então, tem uma perguntinha aqui. How many words about technology do you know? Write them down on your notebook. Então, nessa primeira atividade, você vai pensar em todas as palavras em inglês que você sabe sobre tecnologia. E aí você vai colocar no seu caderno, ok? Então, observe a imagem aqui, dá uma olhadinha, verifica o que é que você sabe em inglês sobre tecnologia. Eu acredito que virá muitas palavras, ok? Essa é a nossa primeira atividade da unidade 3 do livro de vocês, que será feita no caderno. Aqui, o segundo slide, atividades no livro. Page number 26. E aí, você vai abrir seu livro nessa página e temos algumas perguntas. What do you know? O que você sabe? Aí temos little A, B, C and D. A little A, ela pergunta... What is your favorite kind of technology? Então, qual é o seu tipo de tecnologia favorita que você gosta mais? E aí você vai pensar. Se é o celular, se é o computador, se é o seu videogame. Enfim, e você vai pensar e você vai escrever o tipo de tecnologia que é a sua favorita. Você pode escolher mais de uma, não tem problema nenhum. Na little B, temos aí... Do you have video game? Do you have video games? What is your favorite brand? Tá perguntando se você tem um videogame. E brand é a marca. Qual é esse tipo de videogame que você gosta mais? Ok? Essa é a letra B de bola. Little C. Do you have your own cell phone? When did you buy it? When did you buy it? Tá perguntando se você tem o seu próprio celular. E quando que isso foi adquirido? E aí você pode colocar aqui, por exemplo... Do you have your own cell phone? Yes, I do. E a segunda pergunta... When did you buy it? Quando que você comprou? I, o verbo buy no passado, que a gente já viu isso lá na nossa segunda unidade do nosso livro. Pesquisa como é esse verbo no passado. Então fica... Do you have your own cell phone? Yes, I do, vírgula. I, o verbo no passado, it... E aí você fala quando que isso foi comprado. Se foi há dois anos, ano passado, mês passado. Enfim. Como que você usa tecnologia no seu dia a dia? Pra que que você mais usa? Pra estudar? Pra conversar com os amigos? Pra jogar? Pra se manter informado com as notícias? Pra fazer compras? Qual é a finalidade da tecnologia na sua vida? Pra que que você mais usa? E aqui vem personal answer. Então, uma resposta pessoal. Ok? Então, vamos repetir. Na letra A. What's your favorite kind of technology? Qual o seu tipo de tecnologia favorita? Do you have video game? Se você tem video game. What's your favorite brand? Qual é a sua marca favorita? Do you have your own cell phone? When did you buy it? Tá perguntando se você tem o seu próprio celular. E quando que você adquiriu, comprou este celular. Letra D. How do you use technology in your life? Como você usa tecnologia na sua vida, no dia a dia? E aí você vai responder de acordo com a sua verdade. Slide number three. Aqui ele traz uma atividade também no livro, page number 27. E aí, se você verificar, tem a evolução da tecnologia. Aqui tá falando do Windows, do Office, Xbox, Twitter. É o Windows 7. E aí tem quando que foi criado cada um. Então, é só você verificar. Aqui está o ano. E quando foi que foi surgindo? Aqui o Windows 7. O Twitter foi criado neste ano. Xbox foi criado neste ano aqui. Facebook. Wasp. 2003. 3D Network. E o Windows XP. XP, como o pessoal fala. Tá? E aí, depois que você analisar essa tabela, porque esse é um texto, ele é um texto mais visual de figura do que de palavras em si. Então, você precisa analisar esse gráfico com muita atenção para você poder responder essas questões que estão na page number 27. Aí, tem a question number 1. When was the Facebook created? Quando que foi criado o Facebook? E aí, você vai responder no seu caderno, no seu livro. Ok? E aí, o próximo, ele pede... Where are the versions of Windows present in the timeline? There is no end here. What are the versions of Windows present in the timeline? Então, quais são as versões do Windows presentes aqui nesta timeline, que é a linha do tempo? Na verdade, o título do texto é The Timeline of Technology Over a Decade. Então, é a linha do tempo da tecnologia por uma década. Depois, temos a question number 3, que está aí no livro de vocês. What was invented after the Facebook? Então, o que foi inventado depois do Facebook, segundo essa timeline aqui de vocês? For, how many officers are there in the picture? Então, quantas... Quantas officers existe aqui nesta timeline? E aí, você vai conferir. Ok? E a quinta questão pede para você continuar. Try to continue the timeline And put some new technology. Então, aqui tem as tecnologias já existentes até 2010. E aí, você vai puxar um pouquinho mais. E você vai colocar as tecnologias que temos hoje em dia. Algumas delas. E aí, você vai pesquisar qual foi o ano que foi inventado. Por exemplo, você pode colocar o Instagram, que não está aqui, qual foi o ano que foi criado. Uma outra tecnologia que você use, uma versão de um jogo que você usa aí. E aí, você vai colocar quando que isso foi criada. E aqui em cima, o slogan, a figurinha dessa tecnologia. Então, você vai criar. Pode ser uma tecnologia, duas. Você que decide. Ok? Isso está na page número 27. Ok. O ponto gramatical trabalhado nesta unidade 3 do livro de vocês é... Future. Então, let's talk about the future. E aqui eu coloquei uma perguntinha. Duas perguntas, na verdade. How and where do you imagine yourself in 10 years? Esse how é como e where, onde. Você imagina você mesmo em quantos anos? 10 years. Isso aqui você pode responder no seu notebook. Então, você pode começar. Por exemplo, comece assim. I imagine myself. Myself. E aí, você coloca. In university. E aí, você vai colocar mais coisas que você imagina. Mas lembre-se, são duas perguntas. É como você vai estar. E onde. Ok? How and where do you imagine yourself in 10 years? Ok? E aqui, temos algumas coisas que a gente se refere ao futuro. Friendship, love, money, spare time, fitness, happiness, health, marriage, family, kids, leisure, traveling, job, career, success, home. Então, aqui são coisas que a gente geralmente imagina no nosso futuro. E aí, você pode usar uma dessas aqui, mas organize em forma de frase, respondendo as duas perguntinhas aqui on your notebook. Ok? E aí, já temos duas atividades. Slide. Esse aqui. E esse outro, que é para responder no seu notebook. Right? Slide number five. Aqui, você vai lá na page number 29 on your book. E aí, está pedindo para você fazer as definições das palavras aqui abaixo. Só que aqui, como eu tirei do meu livro, ele já veio respondido. Ok? Mas aí, eu espero que você, pelo menos, tente fazer sozinho. Não copie daqui, porque eu já veio respondido no meu livro. Então, temos a definição de laptop, game, keyboard, mobile, e-mail, scrum, computer, website, wi-fi, mouse. E aí, na primeira, an electronic machine, electronic machine, you use it for going on the internet, store information, playing games, and playing games. Next, an electronic letter, next, you can play this on the computer for fun. You can use this to write on a computer. It has letters or characters on. A computer, then, that you can travel with. Your personal telephone, you use this to move and click on a computer. The part of your computer where pictures or words are displayed. Google, YouTube, Wikipedia are types of internet connection without wires and cables. Ok? E aí, qualquer palavra que você tiver dúvida, você pode usar o dicionário online para ver as traduções das palavras, ok? E aí, você vai colocando as letras aí no seu notebook. Sorry, no seu book. Let's go to slide number six. Slide number six, it's about future. E aí, a gente vai falar sobre algumas previsões quando a gente fala sobre o tempo. Então, eu posso dizer, tomorrow, the day will be a sunny day. Ok? Então, tomorrow, amanhã, the day will be, vai ser, a ideia sempre de futuro, um dia ensolarado. Next week, it will rain a lot. Então, vai o quê? Vai chover muito. Next vacation, I will see the snow. Então, próximas férias, eu vou ver a neve. Então, temos aqui, will be, vai ser, it will rain, vai chover. I will see, eu vou ver. Ok? Então, essa estrutura, ela está mostrando que tem uma atividade para acontecer no futuro. No próximo slide, temos aqui as formas de como você usa o eu para falar do futuro. Então, perceba, o que está sempre presente? O eu, e aí a atividade que você pretende fazer, o que é help, que é ajuda. O verbo ajudar. Aqui a forma negativa. Na forma negativa, você também pode, também pode usar assim, por exemplo. I will not. Esse I é sempre maiúsculo, tá? I will not. Por exemplo. I will not watch Jesus. Watch TV today. Então, eu estou dizendo que eu não vou assistir TV hoje. Mas eu também posso usar a forma abreviada, como está aqui. I want to watch TV today. Ok? Então, você pode usar a forma negativa usando want, ou então, will not. É a mesma coisa. E temos em interrogativo for. Will I help? Tá? Então, aqui temos a forma interrogativa. Vamos repetir aqui a forma afirmativa. I will help. You will help. He will help. We will help. You will help. They will help. I want help. You want help. He won't help. We want help. You want help. They want help. Lembrando que aqui você pode dizer, I will not. You will not. He will not. Ok? Forma negativa. Afirmativa. No caso aqui, interrogativa. Will I help? Will you help? Will he help? Will we help? Will you help? Will they help? Então, aqui a forma interrogativa. Negativa. E afirmativa. Com essas informações que você tem aqui, você pode responder as activities on page number 30. Question 2, 3 e 4. Ok? Então, a question number 1 está pedindo para você colocar na forma afirmativa. Então, você vai sempre olhar para cá. Lembrando, é só para você colocar o will e o verbo que está lá entre parênteses. Essa é a question number 2. Na question number 3, está pedindo para que você use as mesmas atividades, as mesmas alternativas da número 2. Só que você vai fazer a 3, usando a forma negativa. E você pode usar won't ou will not. Então, você vai repetir as frases na forma negativa. A quarta questão, ela pede para que você rewrite the same questions in the interrogative form. Então, você vai reescrever as mesmas questões da segunda questão. As mesmas alternativas da segunda questão. Só que você vai colocar na forma interrogativa. E para você fazer a quarta questão, você precisa observar como é a forma interrogativa. Lembrando que sempre começa com o will. Ok? Então, essa é a nossa atividade do livro, da page number 30. No slide número 8, é para você fazer no seu notebook. Questions about your future. Então, temos algumas perguntinhas. Eu lembro que antes da gente entrar de quarentena, na quarantine time, a gente já tinha falado sobre o significado de where, when, who, and what, que a gente já sabia. Então, é só você verificar lá qual é o significado. Está perguntando, where will you go next vacation? Então, você vai responder, I will go. E aí, você coloca a informação que eu estou pedindo. Quando é que você vai falar inglês fluentemente? Está perguntando quando é que você vai falar inglês fluentemente? E aí, é com vocês. Você começa. I will speak English fluently in... E aí, você coloca o ano ou em quantos anos? In 10 years, in 5 years. Então, depende muito de vocês. Quando é que você vai terminar a escola regular? A escola regular que eu falo é o ensino médio. Ensino fundamental e médio. Então, você faz uma previsão de em que ano você está. E você pode colocar o ano que você pretende terminar o ensino regular na escola. Então, I will finish regular school in... E aí, coloca o ano. Número 4. Who will you call after class? Então, para quem que você vai ligar depois da aula? I will call... E aí, coloca o nome da pessoa. Ou o grau de parentesco. Ok? E número 5. What will you buy your mom on her birthday? Então, o que você vai comprar para a sua mãe no aniversário dela? Então, você vai colocar I will buy... Aí, coloca o que você vai comprar. Ok? Então, essas questões é para serem resolvidas no seu notebook. Right? Next slide. Aqui é uma pequena composition. Composition é uma pequena redação. Write about your next vacation using link words. Na nossa segunda avaliação, a gente falou sobre algumas palavras que a gente usa para fazer o link entre as frases. E aí, eu lembro que a gente fez um exercício lá na page number 22, página 22. Fizemos um exercício sobre isso aqui. E mais acima, tem uma explicação do que é, no seu caderno também. Então, você pode usar... Seven, negative and affirmative sentence. Então, nessa pequena composition, você vai fazer sete frases e você pode mesclar tanto as frases negativas quanto as frases afirmativas. Ok? Eu quero sete frases. Não são sete linhas. Sete frases. E essas sete frases têm que estar unidas por essas palavras aqui. Então, quando eu for corrigir, eu vou procurar frases negativas, frases afirmativas. E eu vou procurar essas quatro palavrinhas no seu pequeno texto. Ok? Então, essa é a nossa atividade. Ok? Até agora. Bye, bye.